Nesse vídeo vamos atualizar o nosso time para a rodada 20, citar as melhores opções por posição, as melhores opções como capitão, o melhor esquema tático, tudo isso aqui nesse vídeo. Então assiste aí que o vídeo tá bem completo, tirando todas as dúvidas para essa rodada. E aí, managers, bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez vamos atualizar o nosso time para vocês, montar um time aqui pra passar dos 80 pontos e imitar. Então assiste aí, já deixa o seu joinha, se é novo, tá conhecendo o nosso trabalho através desse vídeo, convido vocês pra fazerem parte da família Cartola Master, clicando nesse condizinho vermelho de inscrever-se. Então partiu, bora lá pro site do Cartola montar um time para imitar. Galera, já estamos aqui no site do Cartola, minha última pontuação foi 42 pontos, na última rodada foi muito zicada, a média foi ridícula de 20 pontos. E tinha apenas 5 partidas, mas mesmo assim conseguimos ir bem, mesmo sem acertar o capitão, nosso último capitão era o Fagner. Mas antes de escalar o nosso time para a rodada 20 do Cartola FC, eu queria falar aqui do parceiro do nosso canal, que é o Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco é um fantasy game bem semelhante ao Cartola FC, só que com ele você tem como ganhar muita grana, muita grana mesmo, galera. E jogar também vários campeonatos, Libertadores, Premier League, Bundesliga, La Liga e muito mais. Então imagina aí você escalando o Messi, Cristiano Ronaldo, tudo isso vocês podem jogando aí no Rei do Pitaco e ainda faturar uma grana. E é 100% seguro. Baixe já o Rei do Pitaco, o link está aí abaixo na descrição. Vamos escalar o nosso time aqui na formação 4-3-3, começando aqui pelos atacantes. Primeiramente vamos com o Gabigol, atacante da equipe do Flamengo, terá um confronto contra o Palmeiras. O Palmeiras é o melhor mandante do campeonato, galera, porém terá um confronto aqui contra um dos melhores ataques, que é o ataque do Flamengo. E o Gabigol vem muito bem nesse campeonato, 6 gols marcados em 6 jogos, média de 1 gol por jogo, 1 assistência e 14 finalizações. E está com a média aqui de 9.62. E o Palmeiras está tomando muitos gols bobos quando está atuando em casa, mesmo sendo o melhor mandante. Então vamos apostar aqui na boa fase do Gabigol, que já meteu dois head-tricks nesse campeonato. Também vamos com o Hulk, que praticamente é fixo no meu time. Independentemente do confronto, ele entrega pontos, terá um confronto aqui complicado contra o Fortaleza. O Fortaleza vem na terceira posição, decepcionou muitos cartoleiros na última rodada. E o Hulk está com a média incrível de 7.48. Já marcou 7 gols, 5 assistências e 37 finalizações. Arrisco dizer que é o melhor jogador disparado do campeonato. Então vamos apostar na boa fase do Galo, que é o líder, e também na boa fase do Hulk. Então uma ótima opção aqui que é o Arthur, que voltou da seleção brasileira. Terá um confronto contra a Chapecoense. A Chapecoense é a segunda pior defesa do campeonato, o Lanterninha. E já o Bragantino vem muito bem, vem fazendo uma boa temporada na quarta posição. Então o Arthur é uma ótima escolha. Mas nessa rodada não vamos com ele. Também temos aqui o Roger Guedes, que já chegou mitando, fazendo 12 pontos, 60. Marcou um gol, duas finalizações. E é um ótimo jogador. Quem acompanha ele desde a época do Palmeiras, Galo, sabe que ele é muito bom jogador para a cartola. Uma ótima opção para a rodada. Também temos aqui o atacante Ricardo Bueno, que vem metendo muitos gols em quatro partidas. Marcou três gols, ó. E tá com a média impecável, 10 pontos, galera. E na última rodada fez 17 pontos contra a equipe do Corinthians. Então, uma ótima opção para a rodada. Super recomendo ter um confronto contra o Cuiabá. Porém, o nosso último atacante, vamos aqui com o Léo Batistão, da equipe do Santos, que já chegou mitando, estreou aqui fazendo 8 pontos. Ah, Matheus, 8 pontos não é mitada. Galera, ele não marcou gol, nem deu assistência e conseguiu fazer 8 pontos. Isso, para mim, é uma mitada. Finaliza muito. Conseguiu desarmar algumas bolas também. Terá um confronto contra a pior defesa do campeonato, que é o Bahia. A defesa do Bahia superou. A da Chapecoense se tornou a pior defesa do campeonato. Então, vamos apostar aqui no Léo Batistão. Já chegou fazendo ótima pontuação, mesmo sem marcar gols. Tem ótimas opções no ataque, ó. Temos o Borra, que terá um confronto contra o Ceará. O Ceará está aí como um dos piores visitantes do campeonato. E também temos aqui o Dudu, que é uma ótima opção, como em referência no ataque. O Palmeiras estará um confronto contra o Flamengo. O Flamengo, a gente sabe que o sistema defensivo não é lá dos melhores. Então, acredito que seja um jogo de bastante gols. Agora, vamos aqui para o nosso meio campo. No meio campo, temos aqui o Iago Kachou, que é uma ótima opção. O Eden Wilson, também, que vem vivendo uma boa fase. E o Willian, que vai fazer sua estreia contra a equipe aqui do Atlético Uniense. Porém, não vou com ele, mas super recomendo. Pode ser uma boa opção. O Elveiga, que vem vivendo uma boa fase pelo Palmeiras, é o cobrador de pênaltis do time. Mas o nosso primeiro meio campo será o Arrascaeta, da equipe do Flamengo. Que é um dos mais regulares aqui do Cartolo. Está com média de 6,92 e vem sempre regular. Na última rodada que ele jogou pelo Cartolo, fez apenas 1,90. Então, é uma ótima opção para a valorização. Por isso, vamos com ele. Uma ótima escolha, também, que vem super bem nas últimas rodadas. É o Fernando Sobral, para desarmar bolas. Eu super recomendo ter um confronto contra o Grêmio. Também temos aqui o Ederson. Nas últimas rodadas, vem muito mal. Está decepcionando bastante os cartoleiros. E nessa rodada, exclusivamente, eu decidi colocar ele na geladeira. Ele sempre estava no meu time, mas podemos notar que as últimas rodadas dele não vem lá pontuando tão bem. Por isso, vamos optar por não escalar ele nessa rodada. Mas pode ser uma opção bem interessante. Também temos o Renato Augusto. É uma ótima opção. O Corinthians aí vai completo com o Willian. Renato Augusto, Roger Guedes. Pode surpreender aí nessa partida. Também temos o Terans, que é uma boa opção. Porém, vamos aqui com o Vila Santi, galera. Da equipe do Grêmio, que terá um confronto contra o Ceará. O Ceará, como eu já falei anteriormente, é um dos piores visitantes do campeonato. E cede muitos desarmes para os meus campistas adversários. E o Vila Santi tem a média incrível de 14 desarmes em duas partidas. Média de 7 desarmes por jogo, galera. Então, pela média, pelo momento do Vila Santi, vamos apostar aqui nele contra a equipe do Ceará. Tem duas ótimas opções para rodadas, tanto para Cheds como Alisson. São boas opções para a rodada, mas entre os dois, optei aqui pelo Praxedes. Terá um confronto contra o Lanterninho do campeonato. E o Bragantino, atuando em casa, é muito forte. O Praxedes é o principal jogador de meio campo. A bola sempre passa através dele. Por isso, vamos aqui com o Praxedes. Mas também temos o Alisson, que é uma ótima opção. Um jogador coringa, que joga como atacante. Só que no Cartola está como meio campo. Agora vamos aqui para a nossa lateral. Nas laterais, tem ótimas opções. Temos o Fagner, que vem desarmando bastante bolas. E o Corinthians tem chance de manter o SG contra a equipe do Atlético Uniense. Também temos aqui o Rafinha. Vamos com o Rafinha, da equipe do Grêmio, que terá um confronto contra a equipe do Ceará. O Ceará é o pior ataque quando atua fora de casa, galera. Marcou apenas cinco gols fora de casa. Por isso, vamos apostar aqui no SG do Grêmio. O Grêmio vem vivendo uma fase muito ruim. Porém, vamos apostar aqui no SG do Grêmio exclusivamente pela má fase do ataque do Ceará quando atua fora de casa. E o Rafinha já mitou aqui duas vezes nesse Cartola. Por isso, vamos aqui com ele. Também temos aqui o Guilherme Arana. Vamos com ele. O Galo é a melhor defesa do campeonato. E terá um confronto contra um dos melhores ataques quando atua em casa. Guilherme Arana tem grandes possibilidades de perder o SG. Mas eu vou apostar aqui na boa fase dele. Ele vem sempre muito bem. Após as Olimpíadas, ele vem sempre pontuando bem mesmo quando o Galo perde o SG. Por isso, vamos apostar aqui no Guilherme Arana. Agora, vamos aqui para a zaga. Na zaga está um pouco complicado. Temos aqui o Fabrício e o Bruno. Terá um confronto contra a Chape. Mas a gente sabe que a Chape é o terror dos SG e dos cartoleiros. Também temos o Gustavo Gomes, Thiago Heleno. Porém, o nosso primeiro zagueiro será aqui o Léo Ortiz da equipe do Bragantino. Terá um confronto contra a Chapecoense. O terror dos SG e dos cartoleiros é o Ortiz. Atua poucos jogos e contundiu. Mas por enfrentar o lanterninho do campeonato, vou apostar aqui no SG da equipe do Bragantino. Também vamos aqui com o Pedro Jeromel para fechar a nossa zaga. O Pedro Jeromel, como eu falei anteriormente, terá um confronto contra o pior ataque do campeonato. Que marcou apenas 5 gols quando eu estou fora de casa, que foi aqui do Ceará. Então, vamos apostar aqui no SG do Grêmio contra o Ceará. Agora, vamos aqui para o nosso goleiro. No gol, galera, tem muitas boas opções. Temos o Everton para defesa difícil. Super recomendo. Tem tudo para amitar mesmo se perder o SG. E vamos aqui com um goleiro que vem se destacando bastante nessa temporada. Com média incrível de 4.89. E é o goleiro que mais faz defesas difíceis. 65 defesas, que é o Maílson. E o Sport é a segunda melhor defesa do campeonato. Ficando atrás apenas do galo. Por isso, vamos apostar aqui que o Maílson vai super bem contra o Internacional. Agora, vamos aqui para o nosso técnico. Para o técnico, galera, eu vou com o Maurício Barbieri, por acreditar que tem condições de manter o SG. E o Bragantino tem condições de golear aqui. Equipe da Chapecoense, já que é a lanterninha do campeonato. E para o capitão, eu vou surpreender. Eu não vou com o Hulk, eu não vou com o Gabigol, eu não vou com a Rascaeta. Optei aqui por o Léo Batistão, da equipe do Santos, que terá um confronto contra o pior sistema defensivo do campeonato. E é o Bahia. E o Léo Batistão já chegou aí pontuando super bem. Por isso, que a fase do Santos, mesmo não sendo das melhores, vamos apostar aqui no Léo Batistão como capitão. Usei no capitão. E se você quiser usar também com o Léo Batistão, super recomendo. E se quiser ir na regularidade do Hulk ou Gabigol, também recomendo vocês irem com ele. Mas o meu time fechou assim, galera. Vamos na formação 4-3-3. Nosso time custou 135 cartoletas. O time custou até barato. Então, vamos com o Hulk, o Léo Batistão de capitão, o Gabigol. A Rascaeta, o Prachete e o Vilaçante. Rafinha, o Léo Ortiz, Pedro, o Jeromel e o Guilherme Arana. Maílson no gol, Maurício Barbieri como técnico. E o nosso time ficou assim, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Baixem já o Rei do Pitaco. O link está aí abaixo na descrição. Valeu, partiu, falou e... FU!